É estranho que senadores aceitem essas manobras proteratórias, porque não se trata de discutir governo e oposição neste caso, trata-se de discutir o interesse dos estados. E nós somos representantes dos estados. Os senadores que votem, que deliberam e que contrariam o interesse do seu estado, se for o caso. Mas não há por que protelar. Nós estamos trabalhando para que a votação ocorra ceder e mente, porque não há nenhuma razão para essa manobra excusa que pretende protelar uma votação que já deveria ter acontecido.